Toma na bunda. Será que lá onde vende o touro leiteiro não tem cavalo também não? O primeiro a gente pode comprar um pangarazinho ali. Perdi a mangueira aqui do posto. A mangueira foi pro saco. Ô, ô, eu morri, eu morri. Nossa, mano, você conseguiu isso, velho. Mano, pro urso, urso. Urso, vem me salvar a linha, vem me salvar a linha. Vem me salvar, eu tô no caminho da casa do velho, no caminho da casa do velho. Dá pra ver aqui a caveira, velho. Nossa, que absurdo.